Poder e sedução definem o vídeo de hoje. Eu fiz uma seleção de perfumes nacionais poderosos que mexem com os sentidos e enlouquecem os homens. Oi, gente, tudo bem? Vim com essa seleção poderosa de perfumes que arrancam elogios e são perfeitos para seduzir. Você que está aí procurando uma fragrância para arrasar, para marcar presença, chegar chegando, deixar rastro, fazer as pessoas virarem o pescoço, você está no vídeo certo porque tem muitas dicas maravilhosas para compartilhar com vocês. E eu vou começar por um perfume de uma marca que nós amamos, que é o Boticário, e ele é muito poderoso. E eu estou falando desse aqui, que é o Elize Nuit. O Elize Nuit faz parte da linha Elize, que é um grande destaque da marca, uma linha bem sofisticada. E esse perfume, na minha percepção, ele é o mais sedutoro, mais jovem, mais baladeiro. Aquele perfume que deixa um rastro gostoso e faz as pessoas te perguntarem qual é a fragrância que você está usando. Para quem é amante de frutas vermelhas, é uma excelente opção. Ele abre com frutas vermelhas, já adocicado, cremoso, na medida certa. Tem uma nota muito diferente aqui nessa fragrância, que é a nota de macarrons, que traz até um lado mais amendoado para esse perfume, que é muito gostoso. A base dele é uma base amadeirada, não é um amadeirado pesado, que remete a perfumes masculinos, de forma alguma. É um amadeirado que traz cremosidade, uma sensação aveludada para a fragrância. Na minha percepção, o grande destaque desse perfume são as frutas vermelhas, esse frutado cremoso, doce na medida. E o Elize Nuit, ele tem uma floralidade rosada, que já se apresenta no frasco. O frasco é muito do que é essa fragrância. Esse floral rosado, junto com as frutas vermelhas, e que passam essa sensação noturna, cremosa, baladeira. Ele tem a mistura de nota de rosa com peônia. Tem outras flores brancas delicadas aqui, Lido do Vale, tem Frésia, tem a Magnolia. Ele é delicioso, na minha percepção, um dos mais fáceis de agradar da linha. Não poderia me esquecer de jeito nenhum. Sempre arranca muitos elogios. O próximo que eu separei é o meu xodózinho da Natura. É o meu favorito da marca. E eu tô falando do Ilia Secreto. Sempre quando eu menciono esse perfume, vocês já sabem o amor que eu tenho por ele. É uma fragrância que tem a nota de uva em destaque. É como se ele fosse um vinho cremoso. Ele tem uva, tem ameixa. Na base, ele tem a fava tonka, que traz um quente pra ele, uma cremosidade, um adocicado muito gostoso. E essa leve sensação quente, junto com a nota do café, um perfume marcante, sensual. Todas as vezes que eu uso esse perfume, ele arranca elogios do meu marido. E eu fiz essa seleção também, baseado nos feedbacks que eu tenho aqui no canal, do público feminino, do público masculino. E eu sei que são perfumes arrasadores. E é o caso desse aqui também. Dá show de performance na minha pele. Todos esses aqui que eu separei, com exceção de um, eles dão show de performance na minha pele. Esse aqui fixa por mais de oito horas, gruda na roupa. Pra você que gosta de nota de uva, imagina aí esse perfume com essa uva em destaque, com toda essa cremosidade. Um diferentão maravilhoso. Ele é diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção. E é meu xodozinho, meu queridinho da marca. E se você ama perfumes, gosta de dicas de perfumes, de ficar por dentro das novidades, se inscreva no canal aqui embaixo, no botão inscrever-se. Não deixa de ativar o sininho, assim sempre quando tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar, e também de deixar seu joinha. Sinônimo de custo-benefício, e uma fragrância pra arrasar, eu separei um dos meus favoritos da Avon, e eu tô falando desse aqui, que é o Surreal Magic. Vocês sabem que ele me conquistou desde a primeira borrifada, desde quando ele chegou por aqui. É um perfume que eu sempre uso, sempre indico pra vocês. E, gente, custo-benefício é com essa fragrância. Ele é delicioso, é doce, é pra quem curte um perfume doce, mas na minha percepção, não é um doce enjoativo, muito pelo contrário, é confortável. A grande maioria dos perfumes que eu recebo elogios do meu marido, são perfumes mais doces, cremosos, eu acho que os homens tendem a gostar mais de perfumes doces. Claro que cada um tem uma percepção, mas em linhas gerais, dos feedbacks que eu tenho aqui no canal, entre homens e mulheres, e acaba coincidindo com os perfumes que eu sempre recebo elogios aqui do meu marido. E esse perfume é um doce que arranca elogios, deixa um rastro muito gostoso, é sedutor, aquela fragrância que a pessoa chega perto e quer saber qual é seu perfume, e é inevitável dizer, ele vai na vibe do Good Girl, Leger de Carolina Herrera, que tem a nota de doce de leite, que é o grande destaque. E algum acorde que está presente aqui nesse perfume, eu consigo sentir essa sensação do doce de leite, que eu sinto no Good Girl Leger. Então ele tem uma proposta olfativa parecida, um caminho olfativo próximo. Para você que gosta do Good Girl Leger, conhece a fragrância, é um perfume que tem essa vibe aí parecida. Se você não está aí na podência do Good Girl Leger, vai de Surreal Magic, porque você vai arrasar, gruda na pele, sensacional perfumão. Clássico da O Boticário, e um perfume que é gourmand, que tem aquela vibe meio sobremesa, balinha, algodão doce, mas que dá show de elogios aqui em casa, é o Egeo Dolce da O Boticário. E eu sei que ele rende elogios aí também, que eu já recebi vários feedbacks em relação ao Egeo Dolce. E esse perfume, ele é um adocicado muito gostoso, tem aquela saída com bastante frutas vermelhas, com a framboesa, tem a nota de algodão doce, que é bem característica desse perfume, a base é abanilhada, ambarada, ele tem uma sensação levemente quente, cremosa, como se ele fosse uma sobremesa, como se fosse um algodão doce, que estivesse levemente quentinho, morninho, digamos assim. Eu amo esse perfume, ao mesmo tempo que ele é sedutor, ele me traz bastante aconchego, eu gosto muito de usar, principalmente para dormir, infelizmente, depois da reformulação, ele perdeu o performance, então é um perfume que eu gosto de usar para poder dormir, para poder passar o dia, ou quando eu vou resolver alguma situação rápida, que eu não preciso ficar perfumada por tantas e tantas horas, mas é um perfume que é indispensável na minha coleção, e sei que ele é xodózinho aí de muitas pessoas, e ele arranca elogio dos homens, os homens gostam muito dessa fragrância, eu conheço muitos homens que gostam de sentir e gostam de usar o Egeo Dolce, porque ele é um gourmand, e perfume também, não tem gênero, a gente tem que usar aquilo que a gente ama, que se sente bem, confortável, e ele é um perfume que caiu no gosto muito conhecido e muito amado. Super sensual e marcante, eu trouxe o Eudora Rouge, esse perfume é um perfumão, e ele faz muito sucesso, quando esse perfume chegou aqui em casa, que eu apresentei para o meu marido, ele elogiou muito, e eu sei que várias pessoas são apaixonadas por ele, já recebi vários feedbacks, até apliquei ele aqui, gente, porque ele é viciante, sabe aquela fragrância, que quanto mais você sente, mais você quer sentir, pois é, ele tem uma saída frutada, suculenta, uma mistura de ameixa com maçã, a maçã vermelha tem um grande destaque na minha pele, e ele abre com um toque levemente licoroso, adocicado, ele tem uma baunilha de fundo, ele tem bastante âmbar, que traz uma sensação quente para ele, um toque especiado, mas na medida, vocês sabem que os especiados não são a minha preferência, mas aqui está muito bem equilibrado, com as outras notas, com a nota do âmbar, com as madeiras que ele tem de fundo, que trazem essa cremosidade, essa sensação aveludada para ele, a floralidade dele é uma mistura de flores rosadas, com flores brancas, mas na minha percepção, não é o grande destaque, o grande destaque dessa fragrância, é essa sensação frutada que ele tem, como se ele fosse um licor de maçã, com ameixa, tem um toque de pêssego muito gostoso, esse perfume é delicioso, arranca elogios, perfeito para ser usado à noite, eu acho que ele combina muito com dias a menos, ele é uma fragrância doce, mas na medida, o frasco passa muito do que é a fragrância, esse frasco vermelho, com esse ar de sensualidade, então eu imagino uma pessoa super bem arrumada, saindo à noite para se divertir, e usando uma fragrância muito poderosa, esse perfume foi uma grata surpresa, me apaixonei por ele, desde a primeira borrifada, e é aquele tipo de fragrância, que as pessoas viram o pescoço para sentir, sucesso no lançamento, uma fragrância que me arrebatou, eu trouxe também o Uno Infinito, esse perfume é muito poderoso, é aquela fragrância que você vai chegar chegando, vai chegar para seduzir, todos esses são extremamente sedutores, e esse aqui, ele passa toda essa sensualidade, um adocicado muito gostoso, frutado, e ele carrega até uma certa versatilidade, que você pode usar aí durante o dia, é uma fragrância que eu vejo, que é mais para o outono, para o inverno, mas ele chega também até a primavera, eu só não usaria no verão, em dias de verão, porque pode ser que ele enjoe, mas vai do seu gosto, vai da sua percepção, ele é um perfume para você, que gosta de uma fragrância diferente, e que tenha toda essa sensualidade, para carregar essa sensualidade no dia a dia, gosto demais do Uno Infinito, ele abre cítrico, ele tem um cítrico muito gostoso, que fica durante toda a evolução da fragrância, isso que me encantou muito nesse perfume, tem resenha completinha dele aqui no canal, e ele tem um destaque grande, para a nota de ameixa, na minha percepção, essa ameixa na minha pele, sobressai bastante, então essa ameixa suculenta, um frutado maravilhoso, junto com o floral branco, super equilibrado, com destaque para esse frutado da ameixa, e a base dele é composta por bastante fava tonka, a fava tonka, traz essa cremosidade, esse adocicado para ele, uma sensação quente, ele é um perfume, que ele fica mais aquecido na pele, próprio mesmo, para seduzir, para render elogios, para chegar chegando, para marcar presença, amo demais, rende elogios por aqui, sei que rende elogios por aí também, porque eu já recebi, várias mensagens de pessoas que usaram, se encantaram, e que receberam muitos elogios, é uma fragrância muito elogiada pelos homens, vai agradar o olfato masculino, e olfato feminino, amo demais, eu não poderia esquecer de jeito nenhum, foi um sucesso no seu lançamento, e eu tenho certeza, que todas as vezes, que a Natura trouxer novamente, vai ser sucesso de vendas, porque ele tem um grau de agradabilidade alto, um sedutor adocicado, na medida, O próximo, além de muito sedutor, é um perfume que marcou a minha vida, e eu estou falando desse aqui, que é o Glamour Secrets Black, da O Boticário, e esse perfume, arrasa também, é uma fragrância, que não é tão pesada, digamos assim, ele não deixa um rastro tão grande, ele não é tão invasivo, como alguns, que eu mencionei aqui com vocês, mas ele é um perfume, que a pessoa vai chegar próximo a você, vai sentir, e vai te perguntar, qual é o perfume, ele tem grande destaque, para a nota de framboesa, eu amo nota de framboesa, e aqui está trabalhado, de uma forma maravilhosa, uma framboesa, junto com a ameixa, que traz esse lado, frutado, suculento para ele, a gente sente esse destaque, para esse frutado, vermelho, suculento, e ele tem na base, notas como pralinê, baunilha, aramba, então ele é adocicado, ele é cremoso na base, e essa nota de pralinê, traz uma sensação para ele, levemente achocolatada, como se fosse um creme de chocolate, mas suave, leve ao mesmo tempo, junto com essa framboesa, ele é delicioso, sedutor, ao mesmo tempo romântico, e ele carrega versatilidade, é aquele perfume, que por não ser tão invasivo, não ser tão bombástico, você vai conseguir usar, em todas as estações, em todas as ocasiões, com certeza, ele pode ser sua assinatura, gostando da proposta, de um perfume docinho, você tem tudo, para se encantar por ele, se jogar no dia a dia, não fixa tanto na minha pele, mas também, não tem uma fixação muito baixa, ele fixa uma média de 6 horas, na minha pele, o que já me agrada bastante, mas na roupa ele gruda, então, para você que vai usar, por exemplo, para trabalhar, aplica na pele, aplica na roupa também, assim você vai conseguir, prolongar um pouco mais, a fixação do perfume, amo demais, um perfume maravilhoso, romântico, sensual, ao mesmo tempo, que arranca elogios, e eu não poderia me esquecer, de jeito nenhum, marcou a minha vida, por quê? Porque foi o perfume, do meu casamento, então eu sempre vou ter, esse carinho muito grande, pelo Secrets Black, e ele não sai da coleção, sabe aquele perfume, que chega conquistando, e tomando o primeiro lugar, da marca, pois é, aconteceu com esse daqui, que é o Patrícia Abravanel, Essence da Jecti, ele chegou se tornando, o meu favorito da marca, essa fragrância, é um doce, na medida também, que arranca elogios, diferente de tudo, que eu tenho aqui, dos nacionais, ele abre com uma maçã, bem suculenta, e ele vai evoluindo, como se fosse uma maçã, caramelizada, ele tem a baunilha, na base, mas me traz, essa sensação, de como se fosse, uma compota, de maçã, de pera, ele me lembra bastante, já vou adiantando, para vocês, já comentei aqui, algumas vezes, ele me lembra, o Labello de Jean Paul Gaultier, só que de uma forma, muito mais sutil, muito mais suave, é como se ele fosse, uma colônia do Labello, digamos assim, e o Labello, ele tem a nota de pera, e eu sempre falo com vocês, que eu sinto, essa nota de pera, caramelizada, como se fosse, uma pera em compota, e aqui, eu sei que ele tem, a nota de maçã, é como se fosse, essa fruta, essa maçã, essa pera, caramelizada, e ele tem, a base amadeirada, que reforça, ainda mais, essa cremosidade, traz uma base, mais marcante, para ele, mas é um amadeirado, confortável, sutil, nada invasivo, o que predomina, essa sensação, adocicada, e cremosa, que ele tem, claro que ele tem, as madeiras na base, para reforçar, essa base marcante, mas é tudo, com bastante equilíbrio, para você, que curte o Labello, você tem tudo, para gostar, dessa fragrância aqui, e se você, não está aí, na podência do Labello, quer ter uma fragrância, que vai na vibe, do Labello, só que de uma forma, bem mais versátil, mais dia a dia, esse aqui, é um perfume, para você conhecer, e se você, se interessou, por essa sensação, da maçã, caramelizada, é um perfume, delicioso, mas não se preocupem, porque é doce, na medida, zero enjoativo, e na minha pele, ele tem uma performance, mediana, que me agrada bastante, rende elogios, chama atenção, um perfume delicioso, um grande acerto, da Jecti, eu amo compartilhar, com vocês, perfumes sedutores, e eu quero saber, de você, quais os perfumes, nacionais, são sedutores, marcantes, agradam o olfato masculino, o feminino também, deixa nos comentários, que eu vou amar, bater esse papo, com vocês, e é isso gente, essa foi a minha seleção, de perfumes femininos, sedutores, marcantes, eu espero muito, que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,